Eu queria saber ainda sobre a sua vida como modelo no checklist que é o desfilo, Lu! Já caiu uma passarela? Já. A primeira vez que eu fui desfilar foi horrível. Eu tava naquele desfile de 15 anos, você achando que tá arrasando, né? Minha mãe, todo mundo lá vendo, eu fui lá e eu dei um pivô, eu fiz assim, ó. E aí, ó, pá! Pô, bateu palma de pena, foi pior ainda. Não sei se era... Mas tem giro desfilando? Tá com giro? Não, por isso que eu caí, né? Quando é assim, você tem que fazer um flip-flop pra trás e agradecer. Pra alguém que a gente não escolhe, tá, é? Eu levantei só, tipo... Nunca seguiu direto na passarela, não? Pegou um táxi e foi embora? Já deu vontade. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade, que as pessoas falam assim, você tem que fazer cara de brava, de sério, e eu sou muito sorridente. Então eu chegava, gente, eu não conseguia fazer aquela cara de depressão, então eu chegava no final da passarela, eu assim, né? Com aquela cara de deprê, mas eu não aguentava, começava a rir da minha cara mesmo. Por favor, não pode rir! Uma vez eu fiz uma cara de sexo pro Rafa, ele falou, cara, o que que houve? Ele me deu antibiótico. Você falou pro Rod Stewart, cara, teu cabelo não é maneiro? Não, porque eu namorei com ele. Namorou ele, é? Eu namorei. Ele era coveiro, sabia? Mas você namorou ele quando você tava viva. Eu tinha 17. Você já viu a modelo assim, mais bem paga do mundo, e falou, posso falar, eu, eu não acho bonita. Não, tem uma que você vê e fala, gente, eu achava você tão linda, que deprê. Você olhou pra menina, falei, nossa, não... Porque a beleza é uma coisa muito... Como é que eu vou explicar? De rosto, né? Não, é o conjunto, né? Salva-fé, o jeito que anda, o jeito que a mão... Me falta esse salva-fé. Salva-fé. O salva-fé é o que me falta. Essa palavra em francês é uma maravilha, é salva-fé. É um quer-queixoso, é uma coisa... Quer-queixouque? Então me falta salva-fé e quer-queixouque, é tipo borogodó? É, borogodó, é isso aí. Quer-queixoso. E já viu algum modelo desfilando com a Dolce Cabana, com as Armani ali? Ah, onde isso, gente? Aquilo abrindo aqui? Os desfiles. Não, mas é só mulher. Então não tem a aula dos homens? Mas você tá na aula das mulheres. Eu abri uma portinha e fui pra outra. Eu mudei já há muito tempo. Eu não vi isso, eu não vi. Como é que essa coisa é de foto? Por exemplo, vou tirar uma foto sua agora, sua cara sensual pra foto. Gosto. Aí, de repente, você pisou num lego. Lembrou que esqueceu a chaleira no fogão. Pisou num parafuso. Alguém vem te ajudar. É o latino. Ele tá com o violão. Vai fazer um cover. E aí, de repente, outra pessoa vem te salvar. É Nelson Rubens. Com essa cara agora, desfila pra gente, Lu. Por favor. Venha, venha. Eu vou te falar. Eu nunca fui chamada sem desfilar. Maravilhosa. Eu tô sentindo um chorinho de coisa boa. Você tá sentindo? É cheirinho de merchan. Vem pra cá, Lu. Bom, olha só. Hoje a gente vai falar do nosso exclusivo shake nas alturas. É não, Lu? Muita gente fala de emagrecimento, né? Mas pouco se fala sobre ganhar altura. Por isso chegou o shake nas alturas. Porque é o único shake mercado focado em engrandecimento. Você pode ganhar até 10 centímetros, gente. É isso que eu falei. 10 centímetros por mês. Exatamente, Lu. E em 1998, quando começou a tomar o nosso shake, Oscar Schmidt tinha apenas um em 42. E ligando agora, na compra de uma caixa de shake das alturas, você ganha inteiramente grátis o nosso brinde exclusivo. E um chiclete sabor dinheiro. Ih, bacana. É isso aí. Com um shake nas alturas, chocalha que ele cresce. E a gente fez a sua árvore ginecológica pra entender como é que funciona a sua vida. Você é filha de Vera Jimenez. Sim. Irmã de Marco Antônio Jimenez. Sim. Prima de Maria Antônio Jimenez. Não. Que você, então, é o Tiago Leifert. Não. A sua mãe sempre foi muito famosa também no meio da televisão. Sim. Você já começou a criar esse desejo tão bem assistindo a sua mãe e acompanhando a rotina da sua mãe? Então, eu acho que eu deveria ter feito isso. Na realidade, eu queria ter sido atriz por muito tempo, mas eu tinha um bloqueio justamente pra minha mãe ser atriz. Eu não queria ser filha da minha mãe. Aquelas coisas que só o Freud explica. Perdi muito tempo. Então, eu queria fazer alguma coisa diferente. Então, eu quis ser modelo. Mas hoje eu olho e deveria ter sido atriz desde o começo. Mas dá tempo ainda. A Jodi Picou nem fez nada, tá fazendo protagonista? Dá tempo, querida. Aliás, belíssima. Sentaria pro Big Brother? Acho que apresentaria. Ih, tá deu! Do nada! Querendo aqui, puxando o tapete. Não. Não é troca pra do mundo. Você perguntou, eu falaria. Claro. A questão do banheiro é uma coisa que me preocupa um pouco. Eu tenho mania de banho, né? Graças a Deus. É, eu amo. Eu também. Eu tomo banho. É muito gostoso, né? Uma delícia. Parece que limpa, assim. Parece que tem até sabonete. É maravilhoso. Tem tudo. Então, lá tem esse problema do banheiro. Então, eu acho que não ia durar muito lá. Então, se você tiver um banheirinho só pra você, você vai? E uma cama, né? Com um steamer pra fazer a minha cama linda e maravilhosa. Então, cama, steamer, banheiro. E a minha cozinheira. E a sua cozinheira. E o meu celular. Então, se você tiver uma casinha do Roberto Justo pra ela, gente, ela vai... Eu vou fácil! Maravilhoso, incrível!